Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E o tema de hoje é como é o pós-morte para quem não acredita em nada, como é o pós-morte para quem não acredita em nada. Mas antes de falar sobre esse assunto eu já quero dizer que isso é uma opinião espiritualista e eu penso da seguinte forma, que cada um de nós quando afirma algo, afirma baseado no seu próprio conhecimento e sempre achando que nós podemos estar certos nas nossas afirmações, mas eu creio que como esse, já falei isso, como esse universo é tão imenso, as nossas opiniões são opiniões humanas e que podem estar erradas. Então o que vai ser falado aqui é algo que é resultado de um caminho de estudos, mas tem outras pessoas com outras ideias, com outros caminhos que também tem que ser consideradas e respeitadas. Então a opinião não tem a intenção de dizer que o outro está errado, mas sim de colocar uma ideia para que todo mundo avalie com o direito é sincero, sem agressão, sem agressão, obviamente, de dizer, olha, eu não acredito no que você fala, né, mas respeito que é exatamente o que eu estou falando com relação às outras opiniões, tá bom? Então o tema é como é o pós-morte para quem não acredita em nada. Olha, eu penso, né, e acredito que simplesmente nós somos, depois da nossa vida física, exatamente o que nós somos, né, em termos de consciência, com um pouquinho mais de sofrimento por não termos o corpo físico para nos defender. E eu vou explicar. Olha, você passa a tua vida toda aqui nessa terra vivenciando várias coisas, né, coisas que nós aprendemos, na verdade, né, a gente não consegue fazer aquilo que não aprendeu, a gente só faz o que aprendeu. E esse aprendizado, ele não nos traz de verdade uma lucidez com relação às coisas que nós não conhecemos ainda. E quando a gente fala de morte, né, nós estamos falando do outro lado do nosso caminho, né, e esse outro lado, por mais que a gente estude, por mais que a gente queira ser um especialista, né, do pós-vida física, nós não conseguimos nem ser um especialista no vida física. Isso é uma coisa, pra mim, bem clara, né, você simplesmente vai vivendo, né, eu penso que nós vivemos bastante entorpecidos por todas as coisas e por todas as informações que nós, obviamente, consumimos o tempo todo, né, e de repente, quando você quer tomar uma decisão com lucidez, com clareza, né, fica muito difícil, porque tudo que você tiver dentro de si, não vai ser suficiente pra fazer uma análise em que a gente diga, esta análise é verdadeira, né, é uma análise, é mais uma análise. Então, passa a vida inteira aqui, é num percurso aí que é desde o nascimento, né, até a entrega do corpo. Vamos supor que você fique 70 anos. Em 70 anos, você vai passar por várias informações, vai passar por muita coisa, né. Se você imaginar o dia de hoje, uma pessoa que tiver 70 anos, ela vai ter informação do século passado de coisas ainda bem primárias, né. Não existiam determinadas coisas. De repente, nós tivemos aí um surto de invenções e de aperfeiçoamentos tecnológicos, e, quer dizer, tudo isso são informações. Obviamente que essa é a nossa parte de conhecimento da nossa vida, é um conhecimento talvez tecnológico, talvez científico, né, de tudo aquilo que a gente vê, mas não é um conhecimento consciencial, ou seja, não é um aperfeiçoamento da pessoa em si com relação aos relacionamentos que ela tem com ela e com tudo que está à sua volta. Um belo dia, lá na frente, você vai andando na vida, dá um tropicão, passa para o outro lado, quando você chega do outro lado, o que acontece? Você continua a ser a mesma coisa que você era, com algumas dificuldades, isso é o meu ponto de vista. Imagina o seguinte, você chega do outro lado sem corpo físico, é a mesma coisa que você estiver sem roupa, né, aí pronto. Aliás, eu vou até fazer, eu vou falar uma coisa aqui que é assim, imagina que você está aqui nesse mundo e de repente tiram a tua roupa, como é que você fica? Você vai se sentir desprotegido, né, principalmente se você estiver numa multidão à tua volta. Tá ok, agora você vai para o outro lado e te tira o corpo físico, que é a tua roupa. É, você vai ficar super vulnerável, né, você está numa dimensão em que as coisas são muito mais frontais, a realidade lá é diferente. Ok, chegou do outro lado, sem corpo físico, tendo que se adaptar a um ambiente, então a coisa não vai ficar tão fácil, por quê? Nós temos inúmeros mecanismos para lidar com a vida e com a morte. Os mecanismos para lidar com a morte, normalmente, quando você não tem conhecimento espiritual, ou às vezes mesmo tendo, é a negação. Você imaginou? Você caiu duro e preto, acordou do outro lado, quando você olha, está toda a tua família chorando, né, você vê lá o velório, vê tudo, se você tiver consciência para isso, e você vai aceitar isso, fica difícil para a gente aceitar a perda de uma história, a perda da família, a perda da continuidade que você poderia ter. Então, o pós-morte, para quem não acredita em nada, pode ser uma negação muito mais forte, né, se você tiver um pouquinho de espiritualidade, você já vai ter dificuldades, mas para quem não acredita em nada, talvez, isso eu vou relatar uma história depois, talvez seja uma escuridão total, a pessoa não sabe onde está, ela não aceita que exista, por exemplo, a vida depois da morte física. E aí você vai falar, e tem sofrimento? Olha, quando você está em negação, você está negando tudo, né, não existe, principalmente numa situação crítica dessa, que é uma situação em que você parou a tua continuidade física, com tudo aquilo que você tinha à tua volta, com tudo que você viveu, com a tua história constituída com vários relacionamentos, várias pessoas, vários aprendizados, aí do outro lado já era, né, do outro lado você olha e fala, não, não quero isso não, quero voltar, né. Isso se você tiver um pouco de consciência, se você não tiver, você não enxerga nada. Agora, há um tempo atrás, aconteceu o seguinte, uma pessoa, uma pessoa bem querida, né, o irmão dela se suicidou, olha só. Bom, o que que acontece? Esse irmão, ele não aceitava nada de espiritualidade, ele simplesmente negava que podia existir a vida depois da morte física, né, e pronto, acabou, não tem conversa, né, o negócio é a vida física, é tudo que eu posso ver, é tudo que eu posso sentir, né, e aí a coisa fica nesse âmbito, né, que eu posso dizer para você, que a gente não pode falar, não, você está errado ou está certo, né, cada um pensa do seu jeito, cada um tem o seu espaço, né, de universo simbólico, de conhecimento, que vai ter que lidar com ele. Então, um dia, ele não aguentando mais a vida física por algum motivo, né, ele cometeu suicídio. Bom, ele cometeu suicídio, foi, né, todo mundo, ninguém entendia direito por que que havia acontecido aquilo, mas é óbvio que quando uma pessoa se suicida, pelo menos para mim parece óbvio, é porque ela já não está suportando algumas coisas, né, já está num nível de infelicidade interna, que pode ser emocional, ou pode ser qualquer coisa, financeira, pode ser, né, de relacionamento, de tudo, e fala, bom, vou dar fim na minha vida, por quê? Porque aí eu resolvo os meus problemas, né, é o que a gente mais acha e quer achar. Isso eu acho que é uma coisa conveniente da nossa parte, né, nós não temos a noção de que o que nós somos continua, nós não fazemos uma... não é assim, eu acabo com a minha vida física e tudo muda, né, eu vou para o paraíso, eu vou me encontrar com as consciências mais evoluídas e belas do universo, não funciona assim, né, não tem aquela... para mim, isso é ponto de vista meu, tá, não tem aquele negócio, ah, ainda bem que ele descansou, não, você vai continuar a ser o que você é, eu sei que é duro falar isso, mas é um pensamento que eu tenho, senão não teria muita lógica, esse universo, né, todo mundo estaria se suicidando, aí seria sucesso total, vamos todo mundo eliminar os nossos problemas morrendo, não é assim, você continua a ser o que você é, e a pessoa se suicidou, né, e foi isso que aconteceu, aí, né, me falaram, olha, como é que será que ele está, né, como é que ele ficou, só que as pessoas que perguntaram, acreditavam e aceitam, ou aceitavam, né, que existia espírito, que existia vida após a morte física, né, eu acho até estranho falar morte física, né, bom, acho que é uma coisa que é fim, né, mas é mais, acho que é mais coerente falar assim, depois que você não tem o corpo físico, né, que você mudou de veículo, bom, aí eu falei, tá bom, como é que eu poderia verificar isso, né, eu poderia verificar isso, através do trabalho que eu realizo de projeções astrais lúcidas, eu não faço esse trabalho, a pessoa chegar para mim e falar, verifica isso para mim, não funciona assim, porque nem dá para ficar fazendo isso, devido à atividade que eu já tenho, né, assistencial, que é contínua, então, não é uma coisa para você ficar no varejo, né, não todo mundo te pede, você vai ter que cumprir as necessidades de cada um, e esse mundo é para todos, né, bom, eu fui fazer, na época, né, eu fiz a experiência, eu saí do corpo, então, eu fui procurar a pessoa, e quando eu o vi, né, ele estava numa situação de absoluta negação, espiritualmente, era como se ele estivesse num estado, assim, de total falta de percepção do ambiente, como, eu vou colocar uma palavra que eu considero bastante pesada, né, mas talvez seja essa palavra que possa descrever o que eu estava vendo, né, ele parecia um zumbi, era isso, ou seja, não tinha percepção do ambiente, né, não conseguia se comunicar com nada, estava assim, né, e mais do que isso, ele estava encolhido, né, tudo encolhido, que eu creio que foi no momento do falecimento dele, né, ele tomou aquela posição que parecia uma posição, assim, de, meio fetal, né, quando a pessoa se encolhe toda num canto, né, e fica desse jeito, né, até o falecimento. Bom, ao observar isso, eu tentei de alguma, de alguma forma, através de exteriorização de energia, né, nele, é, circular as energias para que ele pudesse ter uma reanimação mínima, né, uma reanimação que permitisse um contato, uma fala, né, algum tipo de, de, de comunicação. Esse tipo de comunicação seria, seria interessante para que eu, eu de alguma forma pudesse contribuir, falar com ele, né, reanimá-lo, dizer palavras que, que o auxiliassem, que o ajudassem, porque é, dessa forma, nesse trabalho que eu acredito, as pessoas se, elas melhoram muito quando elas têm uma relação com alguém, né, então, imagina o seguinte, a pessoa está numa situação bastante infeliz, depressiva, triste, e você conversa com ela, fala coisas positivas, felizes, né, apresenta alguma esperança, mostra para ela que existem outros caminhos, que aquilo é uma coisa passageira, é óbvio que a pessoa se revitaliza um pouco, né, que ela se abre um pouco para sair de todos aqueles sofrimentos e aqueles medos que ela mesma acabou, por algum motivo, né, sendo influenciada ou se envolvendo, né, e, então, a ideia que eu tinha é essa, né, fazendo o, a exteriorização de energias, né, para que ele pudesse circular as energias, e daí, conversar um pouco, ou tentar uma comunicação. eu fiz isso por alguns minutos, mas eu vi que não havia movimentação nas energias dessa consciência, né, ela não se movimentava, é como se ela estivesse negando tudo, decididamente, olha, não aceito mais nada, não aceito a vida, e acabou, então, esse acabou, acabou mesmo, né, quando a pessoa fala, não quero, não quero, nem vem falar comigo, não aceita nem a primeira parte da tentativa de você falar, né, então, se ela te ouvisse, você poderia falar, mas ela não quer te ouvir, e a situação, para mim, era uma situação desse tipo, então, quando a gente está falando como é o pós-morte, para quem não acredita em nada, ele pode ser bem difícil, isso do nosso ponto de vista, né, porque a pessoa, ela fica numa situação de nublação total, de negação total, não existe nada, aí, se você falar assim, mas ela está sofrendo, aí a gente não pode, é, ficar inferindo, né, dizendo assim, olha, a pessoa está sofrendo, porque, é, ela está numa condição, muito ruim, muito, né, uma condição miserável, a gente não pode afirmar isso, porque quanto mais a pessoa, tem esclarecimento, mais sensibilidade ela tem, e mais sofrimento ela vai ter, algumas coisas, quanto menos conhecimento a pessoa tem, é, quando o universo simbólico dela é menor, talvez algumas coisas que sejam muito duras, para pessoas mais, mais esclarecidas, para ela não sejam, entendeu, ela não tem a sensibilidade para isso, né, então, não dá para a gente dizer assim, estava sofrendo demais, não, você não sabe, né, ela podia estar sofrendo, sim, por causa da restrição, e do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista dela, talvez, não existisse um sofrimento tão grande, como a gente está imaginando, né, e isso é uma coisa que a gente tem que, que pensar, né, porque, é, um exemplo, um exemplo simples, né, se você tiver muito conhecimento, e, e você tiver, é, um momento de crise, assim, nervosa, né, por exemplo, uma alteração de humor, aí pronto, se você for uma pessoa com conhecimento, você vai falar, nossa, eu tenho labilidade humoral, então, olha só, ou seja, o seu humor, ele varia, tem hora que você está super alegre, né, e tem hora que você vai lá para o fundo do poço, aí, você vai se ressentir, agora, se você pegar uma pessoa que não tem nenhuma cultura, ela vai falar assim, nossa, eu fiquei muito nervoso, eu fiquei muito nervoso, mas isso passa, então, a ideia e a visão do sofrimento é diferente, né, por isso que a gente tem que ter noção, de que nós não podemos julgar o outro, né, e se a gente puder ajudar, a gente ajuda do jeito que a gente consegue, também, né, então, é mais ou menos isso, mas agora, deixa eu dizer para você, que nós temos, imposição de mãos, daqui a pouco, às 19 horas, olha, venha receber energias com a imposição de mãos no SEC São Paulo e no SEC Uberaba, tá ok, SEC São Paulo e SEC Uberaba, você vai chegar lá, daqui a pouquinho, você já chega lá, né, vai ser recebido pelo pessoal do SEC, né, o pessoal vai fazer a imposição em você, você vai se revitalizar e vai sair de lá novinho em folha, né, depois de um dia de trabalho, isso é ótimo, e tem um detalhe também, é um tipo de trabalho que você pode começar a frequentar, participar e fazer a imposição de mãos também, é um percurso, né, mas é muito bacana, e no SEC Jundiaí, todo sábado das 9 às 12 horas, tá, para informações sobre esse trabalho que é realizado, é 11 5904 21 16, 11 5904 21 16, e aí você vai participar da imposição de mãos, né, no SEC São Paulo, SEC Uberaba, e no SEC Jundiaí, tá ok, levantar a mão para o próximo com a intenção de fazer o bem, né, é uma boa ideia, né, nós precisamos aprender a fazer isso, tá certo, agora, materiais de estudos sobre temas de espiritualidade e comportamento humano, é só você entrar no www.secloja.com.br www.secloja.com.br aí você vai poder adquirir CDs, adquirir livros, e adquirir também as nossas séries lá que a gente está colocando, e logo, logo vai ter muito trabalho para você assistir, nós temos a Energia dos Ambientes, né, que você pode assistir, para entender como funciona a energia de alguns ambientes, né, e Assistência ao Desencarne, que é uma nova série, onde eu conto o que uma pessoa precisa para fazer um desencarne, né, isso pelo ponto de vista da projeção astral, né, onde você tem que se desenvolver, é um caminho, mas é um caminho bacana de entendimento também, eu pratico projeção astral, um tempo atrás eu falei 59 anos, agora já completei 60 anos de trabalho de projeção astral, sou muito agradecido por isso, isso não é um dom, não é uma graça, não é poder, não é nada disso, quem enxergar assim, precisa se rever, é um espaço de trabalho, é um espaço de agradecimento, porque te dá a possibilidade de você ajudar muitas pessoas, de você entender melhor o mundo, né, e por isso mesmo, além disso aqui, desse material que a gente está falando, que é no www.secloja.com.br, nós fazemos cursos, então eu ministro um curso sobre projeção astral, que nós vamos ter um curso agora em junho, né, e depois nós vamos ter um curso avançado de projeção astral no fim do ano, então aqueles que quiserem participar, se inscrevam, né, além do que nós teremos um curso de imposição de mãos avançado, agora nesse mês de abril, tá, aí é só você se inscrever, participar, que é um trabalho feito com muita seriedade, e com a intenção de que esse mundo fique muito melhor do que é, tá, agora, deixa eu dizer uma coisa, esses cursos, eles serão realizados no Mosteiro São Damião, que é um local que está em construção, né, e que você pode participar dessa construção, e o próximo programa Fora do Corpo, será no dia 11, né, 11, sábado, às 14h30, compartilhando experiências fora do corpo, eu vou falar das experiências, né, que eu já tive e tenho, através de projeção astral, né, e você pode assistir pela nossa fanpage no Facebook, nossa fanpage é Centro de Estudos da Consciência, aí pronto, você entra lá sábado, né, às 14h30, é um programa quinzenal, né, nós vamos estar falando sobre esse assunto aí, para expandir um pouco o nosso conhecimento, para que a gente possa se relacionar, quando você coloca as suas questões, suas perguntas, né, a gente aproveita para depois, também, no percurso do nosso trabalho, ir respondendo e conversando sobre isso, né, Olha, hoje, a gente falou um pouquinho sobre como é o pós-morte para quem não acredita em nada, né, eu penso que uma das coisas que nós temos que fazer é acreditar na vida, né, nessa experiência maravilhosa, nesse momento que a gente tem de poder, tendo esse corpo físico, utilizá-lo da melhor forma, eu sei que nós não aprendemos isso, de verdade, eu creio que você tem uma vida física, e a maior parte dela não é aproveitada como deveria, né, eu vejo que, assim, você sai caminhando por essa vida, do jeito, de qualquer jeito, né, e não enxerga os detalhes, né, e as vantagens que a gente tem de entender melhor tudo aquilo que a gente faz e pode fazer, eu creio que isso vai ser fundamental, então, o SEC é um local de pesquisa, né, onde a gente quer ser melhor, o nosso telefone é o 59042116, o nosso site é o www.centrodestudos.org, e nós nos encontramos na próxima semana. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto